Uma dica importante aqui no inicio do vídeo, assiste até o final pra você ver o vídeo todo, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho Ai 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 ai, vai deixar, vai deixar, o vídeo dando um soco lá na mina lá, vai deixar? E eu acho que isso... É eu? Que que eu fiz isso, caralho? Isso é doido? Ué, ué? Não sei se você não dá uma bicuda? Carai... Eu vou cair! Aê, boa, 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 boa! Nossa, velho, nossa senhora! Meu Deus! Tô louco, mano, tô de jeito legal não Peraí, 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 peraí Não, não, ninguém tá fazendo nada não, pô Pronto Seu carro tá inteiro aqui Tá inteiro, tem que ir Mano, mano É que isso da favela que tem que ir errado Deixa essa porra aí, caralho, tá bom, tá bom, tá bom Vamos conversar lá na frente, cheguei, cheguei, cheguei Aqui ó, qualquer coisa faltar boa porque eu fico morto Exatamente, exatamente, deu um soco na minha sem querer, mas deu um soco, fi, vambora Vambora, vamos ficar aqui tranquilamente Começou mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pai, vai ficar puto aquele carro dele daquele jeito, mano Parará, então, mano, é isso aí, velho Tenta multiplicar quatro por dois aí, velho, tá ligado? Com todo respeito, vocês estão ligados que ele vai ficar puto real, né? Não, eu não sei de nada, qualquer coisa aí, ó É o outro aqui que me quebrou tudo, ó Eu tô preocupado, né? Não, ele bate na mina dele, cara, aí deixa ele, tá ligado? Pode jogar no meu peito aí, tem problema não, mano Aí, aí, tá vendo aí, mano? É isso aí mesmo, tá ligado? É isso aí, sim Eu quero ver que ele vai ver aquele carro dele, mano Pode cheirar um pó, ó, pode fumar um baseado aqui, mano Você vai tomar um tiro se eu for usando meus negócios sem vender Tá ligado? Mas e o WL e os médicos estavam indo aí, hã? É, eu tava ali, velho, conversando com os moleques Chegou um cara quebrou teu carro todo, o que aconteceu? É, eu fiquei sabendo, mano O WL levou pro coração aí, porque a gente combinou um soco, eu e a ruiva Ah, você e a ruiva que tava combinando um soco É, combinou entre as pessoas Aí chegou um cara aqui agora na minha frente com a mão levantada Achando que eu sou policial, vou dar um tiro na cabeça dele já, tá? Pode dar, irmão Ó, ó Vou falar nada E cadê o olheiro que não avisa, pá? E aí, olheiro? Tranquilo? Falei Ah, tá olhando o chão aí, né? Fala Tô olhando ali ao redor Tira o capacete Eu tô sem coisa aqui, mano Bonitão, hein Te ajude, te ajude Dá um burro aí, dá um burro aí, eu tirei Tranquilo Ae, boa Tá precisando de que aí, irmão? Ae, mano, então Cheguei na cidade agora, tá ligado? Entendi Queria saber se tá vendendo alguma coisa aí Vende? Fazer um dinheiro Vende tudo aí, vende tudo, irmão O que que tem por aí, pai? Vende tudo, só se fala o que você quer Tem alguma coisa pra fazer de dinheiro aí? Alguma droga? Tem, tem Quanto cê tá querendo gastar? Tem, mano Ô, cabelo É que não caiu minhas heranças aí, tá ligado? Foi Polícia tava abordando nós Tem uns 20 mil ainda, entendeu? Não, olha... Quanto? 20 mil 20 mil, vou dar uma verificada nisso aí É, foi o que restou da viagem, tá ligado? Tranquilo, ó, tranquilo Polícia tá abordando aonde? Tava abordando a entrada do Espírito Santo Da Boel caiu aqui Boa, boa, boa Mas só fica no chão essa porra? Não, não Se eu descontar cê não acredita Tá doido toda hora que eu ouço esse cara tá no chão, véi Cara, então Quer saber realmente? É tapete? Hã? Quer saber? Ele foi tirar a satisfação com o pai por ter batido na mina dele É isso aí que aconteceu, entendeu? Tomou uma macia de detalhe! Ele tomou uma maciada, véi Coitado do menor, véi Fala Tive o capacete que entra aqui, mano Pela sua vez é um tiro no crânio só pra ser relembrado É isso, tá ligado? Mas ele tem que aprender a brigar, eu tenho que ajudar ele Calma aí, quem que cê falou aí? Que? A mina do hospital já te deixou no saco? Que porra é essa, ué? Não, pelo amor de Deus Ah, foi tu que falou, não foi eu, porra De errado né, carai Eu não entendi nada de errado, só tô refalando o que cê falou, carai Ó, eu tenho, ó Identidade O dela é 127, o meu é 128 Eu tenho 21 anos e ela tem 20 Meu nome dela é Amanda e meu nome é Pedro É isso Espera aí, Amanda? Amanda É uma compromissada Conhece, conhece, conhece É uma compromissada É uma compromissada Deixa eu mandar um... Ela tava com o Camilo Rosa Ih, carai Deixa de ser burro É a mina que a gente roubou lá o bicho burro Mas eu não tava, mano Você não tava, você roubou ela Eu vou falar com ela quando eu ver ela então Fui, ó, o cara ali que tá querendo você é que roubou É, te louco não Ih, carai Eu tenho uma voz doce Voz de doce? Não, não Você é diabético não, mano? Ih, carai Ih, aquele ali é segurança da favela agora? Os caras ali? É Pode crer, pode crer Cuidado aí, diabético Voz doce aí, hein? Vai, vai Deixa eu ver o que esse palhaço tá querendo aqui, mano Fala aí Fala aí, padrinho Ah Arrumou mais 60 aí Mais 60? É É É isso mesmo Mais 60 a mil ou 60? Mais 100 Ah, mais 100, né? Você vai mandar 60 aí, né? Pode crer Vai mandar aí no mamaiô Mamaiô logo, né? Vocês mamaiô logo, né? Já vai cuidar certo, né? Tá certo Você tá falando? Ah, isso aí, carai Mamaiô logo aí Tem que mandar o certo É Tá pedindo 100 Pega 100 lá pra nós Alguém? Pega lá E aí, careca Trouxe minhas águas? E aí, tô só com as 52 aqui 50 e tal Vou fechar essas 50 e tal Demorou? 33 drogas Pode crer Cada uma Você falou que tá quanto? 10 reais Vou te pagar 35 pela 100 drogas Sem água, isso? Não, senhor Não, mas eu fico aqui Não, senhor Deve voltar daqui a pouco Eu tá indo fazer dois Não, senhor Não, senhor Ah, não conheço, senhor Não, senhor Você é o que? Você é civil, caralho? Só não, só não Tá, porra Esse cara caiu daí, né? Caiu da onde, fi? Caiu da onde? Caiu da onde? Vai pro hospital, vai, fi Vai pro hospital Caralho Dá teu pulo Puta que pariu Vai gostar de pular assim na cara do caralho Como é que ele tá falando? É 50 reais a gente passar, né? É, não É, não, né? Tem cara de civil, irmão Mete o louco aí, vai Aí é 50 vezes 100 50 vezes 100? Dá 5 mil Ih, caralho 50 vezes 100 Cadê? Mas dá aí as paradas, tio O olheiro tá quase caindo aqui, tá? O olheiro tá quase caindo aqui, tá? Tô pegando aqui as outras na moto O olheiro, ele caiu da laje ali, 75 metros de altura Vai logo, Vera Verão do caralho Tem que pegar aqui Ô irmão, ô irmão Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui Duvido você dar um gritão assim, ó Eeeepa Posso? Grita, grita, vai Quem que é? Eeeepa Ha 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 É tu É tu sim, caralho Tô ligado que é tu, porra O que é que tá querendo? Você saiu da... É pra ser nossa, caralho Aí é foda, hein, mano Cadê minha água lá? Os outros dois lá, os dois lá Pode sair aí do lado Aí, caralho Sabia que era tu, velho Ô caralho, Jorge Lafon foi pra onde, mano? Aí é tu Pode crer, passa aí Pode sair aí da moto Me dá água aí, porra Tem que pegar na moto Porra, que moleque trouxa do caralho Jorge Lafon ali, ó Eeeepa Me diga não Tu quer ser aviãozinho, irmão? Sim Mas você já fez isso antes? Tinha aí uns parceiros que faziam, mas... Você tinha uns parceiros que faziam, mas você já fez alguma vez na sua vida? Não, tô querendo experimentar Então chega aí, caralho Vem cá, vou dar uma aula pra vocês aqui de... Quando chegar alguém aqui Que tá querendo ser aviãozinho Vou ensinar pra vocês aqui uma parada maneira Chega aí Chega aí, irmão Bora ali Vê se você tem experiência nisso, tá ligado? Porque pra ser aviãozinho, o cara tem que ser bom, não tem? É, mano É Eu acho que tem que ser bom, né, velho? Chega aí, sobe aí Vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Jorge Lafon vai ter que voar, irmão Quer ser aviãozinho, né, irmão? Vem cá Fica do meu lado aqui, irmão Aqui, aqui Paradinho aqui do meu lado Aqui, paradinho Cuidado com o fio, vem Ae, ae, ae Agora é o seguinte Pra mim saber se tu é bom mesmo, tá ligado? De aviãozinho Eu tenho que ver o seu potencial, não é isso? É Tá É o seguinte, vem cá Deixa eu falar com ele aqui rapidinho Fica aí, fica aí, mula Aí você meteu o louco, pô Fica parado mais na freia aí Não caia lá embaixo não, caralho Fica aí Eu vou descer lá Aí eu quero ver se ele é bom aviãozinho Deixa eu descer Tranquilinho Vamos descer aqui Vamos descer aqui Aí, 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 entrou um monte de fibra na minha mão Caralho Nas suas ordens, irmão Vamos ver, hein? Vai lá, garoto Vamos ver se você é um bom aviãozinho, hein, mano É agora, hein, mano Vamos ver se ele é bom mesmo, hein? Se for bom, tá ligado? O cara vai saber voar, tio Né, aviãozinho Ae, garoto Vai bater no asa Ainda, porra É isso E aí Ué, você não falou que já foi aviãozinho? Você não falou que já foi aviãozinho, irmão? Agora eu já sei como que é Agora eu já sei como que é Não, você vai tentar de novo, vai dar ruim Você não vai conseguir voar, não Vai lá, depois você volta lá, irmão Posso tentar? Ah, você que sabe, irmão Eu tô aqui só pra verificar aí Meu Deus, velho Tá tentando voar também? Ué Tá tentando voar? Ele falou que vai tentar de novo, mano Idiota Ele falou que já sabe voar e vai fazer de novo, mano Agora eu quero ver, velho Que isso? Que isso, velho? Tá, porra É o aviãozinho aí Caralho Calma aí, velho O cara pulou lá do outro lado ali, bicho Tá que pariu, velho Você tá bem, irmão? Tá meio ruim, mano Vai pro hospital Vai, vai Vai pro hospital, filho Você tá meio ruim, mano Mas sua cara é assim mesmo? Caralho Desce aí, mano Desce aí Vai lá, vai lá, vai lá Treina mais lá, mano Que tá meio osso aí, mano Tá ligado? Você não voou, você caiu, velho Vai lá Aí é foda Aí é foda, porra Você vai ficar derrubando os outros, caralho Parece trouxa Chupe, chupe Chupe, chupe Fica empurrando os outros Vai, 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 caralho Vai, 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 caralho Vai, 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 porra Eu espero muito Eu espero muito que eu vou ali atrás e não vou ver um molheiro com a Ferrari Eu te espero muito Eu adoro te quebrar carro Vamos ver o que que é isso aqui É roubado esse carro aqui, né? Não, não, pô É um Celta isso daí É um Celta, né? É um Celta, né? É um Celta, né? O que que você tá querendo de olheiro aqui nessa porra com esse carro? É herança isso daí, pô É herança, é herança, é herança Eu esqueci de falar pra ele porque ele tá de olheiro, né? Feito de fibra, pô Sabe o construído do deserto? Tem porrete aí não, né? Eu tinha dois mil e vinte Tem não, né? Calma aí, sai de perto Tem não, tem não Sai de perto, sai de perto Quebra ele, pelo amor de Deus As minhas três motos estão quebradas Quebrando Faz um buraco aqui Vamos quebrar aqui também Que ele vai lembrar pra não trazer Ferrari pra cá, porra Eu nunca vi ficar olheiro tem a porra de uma Ferrari, caralho Tá me tirando, porra Aí, ó Tá bom, tá bom Eu recomendo você tirar seu carro daqui Trazer um carro, tá ligado, né? Uma moto Porque senão é uma da runa O problema é que as três estão quebradas As três motos É, irmão, então fica a pet, ó Ferrari aqui não tem como, né? Vai chamar muita atenção, né? Ah, tá Realmente, mano Ah, falaram que quebraram seu carro Mas quem quebrou seu carro? Foi o cara da mecânica mesmo? Foi o WL Ah, foi o WL que quebrou seu carro Ah, eu fui lá Ele tava querendo cair na porrada comigo Tomou uma macetada Eita, porra Não aconometou não Ficou no meio do caminho Só fica no chão essa porra, velho Tapete ele Acho que é o tapete da velha Não tem como não É o tapete, porra Palhaço lá na frente, olhando de novo Pô Ah, pra cara do caralho Vou dar um corte aqui, galera Já volto com vocês Fazer alguma coisinha na rua Vambora, hein? Dá um papo, Vera Verão Tu de novo, caralho E aí? Você pagou pra mim 5 mil, não? 5 mil que eu não tirei o celular, velho O que que é? Adeu Deixa eu ver aqui Caralho, você tá bêbado Não tá, ô Caralho, tá metendo um louco, né, velho Não paguei os 5 mil É lógico que a gente trocou, pô É cara, tô com o celular Meu Deus do céu, velho Vai, vai lá Caralho, cada bicho mula, velho Vasco da Gama, campeão Cuidado pra não cair ali De 2016 Vasco da Gama, tua fama se se fez Aê, mano Com essa camisa aí, as paradas caem no chão É fácil, hein Cadê? Aê, aê É por isso que eu que trouxe, entendeu? Boa, boa, boa É isso aí, ainda bem, né? Se não, eu tinha caído pelo caminho aí Pra quem que eu manda grana aí? Ele falou que conheceu uma mina lá no hospital Ela falou de Amanda Que ela achou a mais doce Que ele é diabético Começou a dar a cantar na mina ali, ó Esse trouxa É, o gado terminou mais rica Só que agora é complicado Ah, eu vi a situação lá no hospital lá, entendeu? Sim, sim, sim É foda, é foda Eita porra, os caras se batem ali, tá de boa Tá tranquilo, aquele oreiro vai cair lá de cima de novo, mano Isso que é foda Oreiro, né, oreiro, né É, cadê? Vai, vai, vai Sobe nas lajes procurar um lugar bom pra ficar É isso Vai, vamos ver aí, vamos ver uns lugares maneiros aí Pra não dar merda aí quando tem alguém que tentar invadir Vai lá Vou só guardar os bagulho lá A gente vai tentar achar alguns pontos maneiros em cima da laje, tá ligado? Eita porra, do nada, quase que atropela um Caralho 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 Vem devagarzinho, vem devagarzinho Vem devagarzinho, vem devagarzinho Não sei quem é, não sei quem é, caralho Tá buzinando aí, porra Que que é Que que é? E aí, tranquilo? Depende, baixa essa mão, porra Eu sou policial não Ah, tranquilo, tá Que que é? Então, eu quero saber se vocês estão vendendo um bagulho aí Mais droga Quanto que você quer? É, quanto que tem aí? Quanto que é o preço no caso do senhor? Depende, mano A gente vai de chiclete aí por 600 pila, tá ligado? Chiclete? Deixa eu ver aqui, calma aí Quantos que eu tenho E essa algema aí no seu pulso aí, irmão? Até de policial não, né? Não, se você acha que eu sou policial, o policial não é mais remarcado Ué, 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 ué Essa roupinha de policial do caralho aí, velho Roupa de bandido Roupa de bandido Roupa de bandido Mas a algema é de bandido agora? É, filha Aham Sequestrado Sequestrado Entendeu? Puxa pode terminar Vai logo, moleque lixo Vai logo, seu trouxa Ah, cala tua boca, lixo Entendeu? Pode crer, pode crer Então deve ser isso aí mesmo, velho Eu curto, entendeu? Você curte algemada, né? Pode crer, velho Eu gosto de pistola também Ah, isso aí é interessante, pô Tem uns caras aqui que curtem também Que que é? Eu quero... Eu quero... De boa Dá um tiro de droga aí Pode fazer uma foto? Não sei quem é Já vai botar arma na cara já Não tá subindo de capacete, irmão Eu vou dar um tiro na sua cabeça, velho Porra Porra, tá de brincadeira Subir de capacete, porra Indo todo escuro Foi mal, foi mal Porra Desculpa Caralho, foi mal, foi mal Caralho Calma aí Sim Pô, isso é coisa de civil pegar Investigação de droga, né, velho 8 mil Se eu tô com 12 Tá de boa, tá de boa, mano Se eu for pego, se eu for pego Não é pego, não Confia, cara Os caras querem muito bração Confia, confia Espera aí Deixa eu ver o que esse cara tá querendo Trouxa do caralho O que que você tá fazendo Você for fazer logo, meu maluco Meu, meu logo é a conta Não precisa me mamar não Porra Ih, caralho Ih, cabelo enfurado Porra Teu amigo, isso aí, pô? É, não foi. Pô, tá me estranhando, caralho. Pô, não, o cara falou que era amigo teu de infância. Ele não mora na mesma casa que você, irmão? Sim, ele não. Mas já assume, já. Assume aí, cara. Aí, aí, aí. Ninguém tem nada contra, não, filho. Tem que ir mesmo, aí. Ih, cara. Passa a grana aí, vai. Passa a grana aí, mano. Depois você resolve aí, mano. Pô, aí você tá de cara de cara de idiota, mano. Não, não, eu tô sem celular, velho. Cadê a grana, pô? Tá, que a grana tá aqui, irmão. Então me dá aí, porra, 7,800. Mas como que passa sem celular? Tá na tua mão a grana, eu sou mula? Tá, não, tá no banco. Porra, então vai buscar, ô, doença. Meu Deus, velho. Ah, eu vou ter que voltar lá longe. Aí, e o que eu vou fazer, moleque mula? Aí, toma aí pra ficar ligado. Se me acertar, eu mato. Isso, 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 isso. É isso que eu gosto. É isso, cara. É isso. Porra, porra, porra. Se me acertar, eu mato. Vai, vai. Se resolve, se resolve. Deixa eu ver se resolver, deixa eu ver se resolver. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É briga de casal, briga de casal. Tem que deixar, tem que deixar. É briga de casal, velho. Tá, porra, velho. Calma aí. Tá, porra. Briga de casal, mano. É isso aí, mano. Você resolve, tio. Você resolve. É isso aí, bicho. Bate na parede. Isso. Isso, isso, vai. Fica igual a mula parada aí, mano. Eita, porra, mano. Eita, caralho. Uma hora alguém cai, né? Se me acertar, eu dou tiro. Já fica esperto. Ó. 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 Parou, parou. Boa, boa, boa. Tá tranquilo. Vai buscar meu dinheiro, caralho. Ô, WL, tá aí? Ih, caralho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Dá a minha grana, porra. Não matou, é foda. Ih, patropelado. Vai deixar, vai deixar, vai deixar. Vai atrás, tio. Dá teu pulo. Assassinar não é um acidente. Aliás, que eu vou botar pra você, tá? Tem informação pra mim? Tenho. Tô na merda até agora aqui. Não, pai, não consegue nada no bagulho. Ah, tô no burro, porra. Que pulo, velho. Ah, cadê teu carro? Trouxa? Meu carro, vocês destruíram, né, mano? Como é que dá banho aí? Cara, essas porra acham que é circo, mano. Não tem condição, não. Caralho, WL, você conseguiu enguiçar a moto aqui, velho. Eu, caralho. Que isso. Ai, mano, conseguiu enguiçar a moto aqui, pai. É, a moto não é minha, não, mãe. Caralho, como é que tira a moto aqui? O cara enguiçou aqui a moto, mano. A moto não sai, velho. Vou descer, mano. Porra, o WL enguiçou a parada, eu subindo aqui pra tentar tirar, mas não sai, velho. O WL enguiçou uma barulha, velho. Aí é foda, velho. A minha moto? É, ele tentou passar aqui no bequinho aqui e enguiçou a moto. Meu nada. Ah, que tu nada, não, nada. Tô tentando te ajudar ainda. O pai é piloto, tá ligado, mano? O pai é piloto aqui, mano. Dá licença. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele não conseguiu não, velho. Sem enguiçou a moto aí. Não quer sair, não, bichinho, aí, velho. Deixa eu ver se sai assim. Não caiu, meu Deus. Aí, 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 aí. Aí, 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 viu? Agora tenta. Ih, o que é isso, porra? Caralho. Parece um homem de pedra de madeira, velho. Caralho, ele saiu, ó. Aí, boa, boa, caralho. Falei aí, ó. Aí. Aí, ó. Bota a mão no chão, 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 bota a mão no chão. você tá querendo irmão é sim 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 cara de policial da porra bora 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 vai na frente vai na frente vai na frente é o seguinte ela vai roubar lojinha mano vamos roubar lojinha tio vai dar ruim vai dar ruim acho que a gente vai chegar no local mano os moleque é passar pela ponte de ferro vai se vir polícia meu deus do céu que esse moleque tá fazendo velho que que é isso que é esse caminho que meteu louco naquele cara da tá aí que ele ia aproveitar a mete louco não tinha o cara na loja lá entre eles nem vai chegar lá velho mas nem chegar lá eu preciso de dinheiro sujo aquela loja tá cheio lá embora embora mas precisa de dinheiro sujo e a lojinha tem mais tá ligado velho e vambora vambora acho isso aqui é um sonho certeza velho eu acho que eu tô sonhando na moral velho se tiver blitz deu ruim a vontade de tomar o cara ou deve quebra deve quebra deve quebra deve quebra pode ter que chegar e meter louco rápido aí você viram pode crer nossa tomara que a rota não vem atrás agora cara se a gente não vira ele só tem que ser rápido hein não tava lá dentro segue nós senão os cara já vai entrar querer meter bala de fuzil velho passando na frente do batalhão da rota já tinha uma viatura paradona lá velho nossa tem que ficar olhando para trás agora ver se não vai vir atrás já velho vai 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 de boa de boa de boa segue nós vai para onde porra vem cá vem cá guarda eu morro meu deus o que que vocês vão fazer guarda aí guarda aí guarda aí guarda lá tem que guarda lá tem que guarda lá vambora vambora alguém quer que tá fora porra de fora eu vou é dentro tá tá pega aqui pega fica fora vai ficar fora puxa lá você patrão é que eu tô aqui quem tá aqui vai quem vai quem dá aqui a bolsa vambora vambora roubar a lojinha esperando o ônibus da escola cuidado aí você fora hein relaxa Ué 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 que que é isso! o que é isso! tem um federal aí ainda ué eita porra o que é isso cara puta minha deia nossa babou 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 tô vendo aí não carai pefe aqui mano é um sinal é porque deu ruim deu ruim filho é ruim pera aí que eu vou terminar de passar ele aqui então passa ele aí passa ele aí tio chegou cá aqui chegou cá aqui não sei quem é não hein só só fala baixo só fala baixo tá de boa acho que vai roubar o caixinha calma calma se eles for roubar caixinha a gente rouba os dois hein calma calma se entra a gente aqui se entra a gente aqui para roubar eu vou matar hum tá tá hum tá aqui acho que eles vão estourar o caixinha tá calma 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 vocês estão de arma opa opa vaza 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 tio matei um matei um outro tá vazando tá vambora 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 deu ruim puta que merda velho não não vambora cara e para fazer loja acabou matando o cara meu Deus velho velho tá aqui pariu velho vou fazer uma lojinha vem esse palhaço cara porra ia fazer a lojinha vem dois palhaço mano ah não velho porra que vacilo do caralho velho cara trouxa o pode então pode tá ali você me assaltar de faca lá no pulo velho até mesmo para saber olha que ele lá ele apontou mas eu mandei ele levantar a mão mas ele apontou a faca porra ele apontou a faca porra ele apontou a faca minha sorte apontou a faca exatamente porra aquilo tanto lugar para o cara ele vai logo na nossa loja velho velho puta merda vamos esperar um pouquinho vamos naquela loja atrás do central pode ser também a lojinha galera eu acho que de boa também tira foto de como é tirar foto o que Moneg vambora 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 agora a gente vai de novo Tio agora vai naquela lojinha ali mano vambora vambora Fica de fora isso trouxa fica de fora tem que matar alguém moça trantantantra essa roupinha aqui é da Achei que eu vou mijar ele no canto da pressão. Ué, tá metendo o louco, porra. Vê um, vê um, vê um, vê um, vê aqui, vê. Tô botando aqui, tô botando aqui, calma, calma. Botando aqui a parada. É isso aí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Esse canto aí não explode, não? Cara, eu não sei, vou ficar aqui. Cuidado, esse canto aí explodir já era. Viu, amigo, olha a explosão. É a explosão, tchacabum. Explosão, tchacabum. Vai começar, hein? Fica esperto aí, onde você tá? Ah, porra, foi, hein? E foi, hein, caralho. Aqui da frente da loja fica ali, tá ligado? Aí, fica olhando, fica olhando lá, hein? Que isso, cadê? Cadê meu braço? Cadê meu braço? Acho que eu tô pegando aqui com a roupa invisível, calma. Ah, entendi. Meu braço, porra, foi embora com a explosão, velho? Tá lá dentro, deixa que eu negocio. Tá, porra, velho. Ele não sabe quanto tem dentro. Exatamente, exatamente. A parada é pegar surpresa, tá ligado? E essa é a tática. Não, não, era só pra saber se tu tava aí, pô. Você tava paradinho. Eu também tô com vontade de dar uma mijada, mano. Na moral, acho que eu tô sonhando isso aqui, velho. Não sei porquê, mano. Às vezes eu tô dando pesadelo em mim. Deixa eu ver quantos que eu já peguei de dinheiro. 49 mil, filho. Mano, é muita grana, velho. Vamos pegando aqui, deixa eu pegar mais uma lojinha. 76 mil, velho. Não tem como não roubar uma lojinha, filho. Ô, esses caras é foda. Os caras escutam a tira, nova oficial e serviço. Caralho, mais de 100 mil já peguei, velho. Que isso, mano. Essa lojinha... Tá tudo aí, irmão. Vai ser que essa lojinha é do crime. Eu já peguei mais de 100 mil aqui, velho. Tá, porra. Caralho. Continua aí, irmão. Tá, porra. 120 mil já, velho. Que isso. 147. Vai dar 150 mil, mano. Vai dar 10 minutos, né? Mete o pé. Tá. Então, peguei... Você quer ficar em cima, patrão? 165. Aonde? Dá pra ficar aqui em cima do computador aqui, ó. Você pega os caras aqui. Ela vai ficar aonde? Não, fica aqui no fundo, aqui no fundo. Pô, eu não queria facinha assim, não. Mas não veio polícia, vambora. É. Fazer o quê, né? Vambora. Vambora, vambora, guys. A gente queria meter bala, tá ligado? Mas a polícia não veio, irmão. Vambora. Vambora, 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 tio. Vambora por aqui, tranquilinho. Vambora, Lucas. E se vir polícia, é bala, irmão. E se vir polícia, é bala, irmão. E se vir polícia, é bala, já sabe. Lógico. Tem essa não, tamo com arma na mão. Ah, brinca. Ah, não. Que que deu, que que deu? Esse olheiro aí é trouxa demais, véi. Vambora, vambora. Já tá indo? Já, tô na moto. Já tamo na moto aqui, gente. É isso, hein. Tu é uma mula, é surdo, caralho. Tá correndo aí, tá vendo? Se fosse a polícia, ele nem tava vendo a gente correr, véi. Por onde a gente vai? Pelo rio ou pela ponte de ferro normal? Pela de ferro mesmo. Vambora então. O cara não veio nem na noisinha. Ué, mas eles vão vir atrás da gente de máscara. Nossa, vai dar ruim ainda, véi. Meu pai do céu, véi. Caralho, a lojinha não veio nenhuma polícia. Queria trocar uma bala, véi. Qual é a chance disso acontecer? Essas polícias sempre vai em loja, mano. Meu Deus, véi. Ah, tá bom, tá bom. O objetivo é a grana. A grana foi pega, tá ligado? Poxa, morri. Ué, como é que alguém morre falando? Ah não, morri não, tô rindo. Ué, que lixo. Caralho, parece que eu vi alguém voando. Ué, agora eu tô preso dentro do buraco. Boa, garoto. Caralho, moleque. Chega aí, bota uma corda na tua mão pra subir, calma aí. Não, com certeza. Caralho, esse bicho é burro, não tem como não. Vai, vai, trouxa. Vai, vai, vai. Não dá, véi. Caralho, você quer passar aí a outra altura que é isso aí, porra. Caiu de cara no chão, véi. Vambora. Meu pai, essa ponte aqui que é a desgrama, véi. Essa é a ponte que vem aqueles demon de polícia. Olha a moto. Que porra de ponte é essa que nada engasga essa moto? Não, não, não. Posso? Ué, mas quer bater, seu trouxa? Não, calma. Não, não. Não, não. Joga lá embaixo, caralho. Fazer ser rampar isso aí. Ganhamos duas lojinhas hoje, né? Você é patrão? Eu. Salário? Salário? É. É, pô. Você tem carteira assinada em algum lugar? Ué, ué, mano. Salário. Tá em rica, hein? Tá em rica. Opa. Fala aí, irmão. Tem um... Calma aí, vou pegar ali pra tu. Pega lá, pega lá. Vai tomar um tiro se for. Fiquei de olho nesse palhaço. Fala aí, irmão. Que que é, irmão? Não, eu falei pro cara ali, tava querendo ver se tava precisando de alguém pra fazer uma entrega de umas drogas pra vocês aí, não? Pra vocês aí, não? Pra vocês aí, quem? Ué, vocês aqui da comunidade. Que comunidade? Ué, você não tá na comunidade, não? Qual que é o nome da comunidade? Eu não sei, nunca perguntei, não. E por que você nunca perguntou o nome da comunidade? Vem cá. Não, é porque não é muito... Você tá de moto aí, irmão? Não é legal não? Você não sabe onde você tá aí, não? Não. Mas não nesse caso, não. Em que caso, então? Eu vou dar um tiro pra cima, você tem 3 segundos pra correr. Que caso, em que caso, irmão? Em que caso, tio? Claro, eu vou chegar aqui do nada e perguntar o fato do qual é o nome da comunidade. E pra que tu veio pra cá e não sabe o nome da comunidade, pô? Pra entrar na comunidade, tem que pelo menos saber o nome da comunidade, pô. Você não sabe em que humanidade você tá, caralho? Isso aí, cara. Eu vim cá porque eu já comprei uma droga aqui pra me vender. Então, mas se você veio pra cá, você tem que saber pra onde você tá indo. Ah, tô indo ali e tal. Qual o local que você tá indo? É, mas eu nunca cheguei a perguntar, pô. E por que você nunca perguntou? Sei lá, porque achava que era meio... Inconveniente, sabe? É inconveniente perguntar onde você tá? Não, eu não sei. Ué, você que tá falando que é, pô? Ué, tem gente armada que vão começar as perguntas dessas aí. Pô, você não sabe falar que é. Qual o meu nome daqui? Você vai falar isso não? Se lá, vai que vocês podem levar de outro jeito aí, pô. Ah, levar de outro jeito, tá me confundindo aí, caralho. Não, caralho. Aí se eu perguntar um negócio... Ih, caralho, hein, velho. Quero atirar nesse cara, velho. Puta que pariu. Ainda mais que esse bigodinho dele de investigador, velho. Olha a cara dele. Eu quero atirar nesse cara, velho. O que é isso, pô? Meu Deus do céu, velho. Porra. Vou até ver o que aquele cara quer ali, mano. Resolve com esse bicho aí. Chega aí. Ô, ô, meu querido. Bom? Bom. Bom, sou daquele dia lá. Desculpa a demora aí. Porque eu tava assistindo... Três Espinhas demais, né? Entendi. Pra mim entrar no clima, né? Tá ligado. Para de andar, mano. Com esse tipo de arminha igual aqui, ó. Esse... É um revolvinho aí. Entendi. Aquela da barragem ali... Tá botando ar pra mim por quê, palhaço? Aquela da barragem ali... Que que tá botando ar? Que trouxa aqui. Aparentemente tem um bom pessoal lá, viu? Tipo assim... Tem uma... Tem uma... Então um bom pessoal? Quem? Você já fez amizade lá, irmão? Sai de lá? Não, você tá ligado que... Ué, ué, ué. Como é que é um bom pessoal de lá? Não, pô. Eu quero usar a camisa do time de vocês. Hum, entendi. Sei não, né? Aí... A gente fala assim. Tá, vai falando. Vai falando. Que que tem lá? Aí... Vai trouxa! Porra, aí é foda. Posso dar um tiro aqui no chão pra ele acordar? Sei, não sei. Ele é meio assim mesmo. Ele fala do nada torna essa porra, velho. Vou dar um tiro. Desculpa. Aí... Então, ali... Aproximadamente ali deve ter umas... Acho que umas 15 pra mais cabeça ali. Que tem um movimento bom ali. Entendi, entendi. Tipo assim. Fica toda hora entrando. O carro saindo ali. Eu vou te dar então uns 20 mil pela INF, hein? Mas se você trazer pra mim aonde que ele guarda as paradas... Acho que eu tô mais 50. Caralho. E a camisa do time de vocês aí? Não posso usar? Ué, ué, ué. Calma aí, mano. Você tem que fazer por onde, entendeu? É a camisa do time aí, cruzeiro. Dependendo dessa info aí, tá ligado? Tá safe, irmão. Traz mais info lá. Que dependendo da info, tá ligado? Que eu tô querendo aí. Ó, vai me bater, porra? Não, não, não. Vai me bater, caralho. Põe uma formiga que subiu no meu pé. Põe uma formiga que subiu no meu pé aí. Cuidado, cuidado, correrista. Cuidado. Vai lá, vai lá então. Se você trazer a info da onde que os caras aguardam, tá ligado? As paradas. Mano, a chance de tu tá entrando aí é grande, tá ligado? Beleza, beleza. Vou lá, vou lá então. Demorou, demorou. Essa é a missão. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Meu Deus do céu. Que porra é essa, velho? O cara já dormiu aqui, velho. Acorda ele, acorda ele, acorda ele, acorda ele. Acorda, Valabundo. Ai, ai, ai. Bora, bora, pô. Vai ficar dormindo aí, osso, caralho. Cadê o cara que caiu no buraco? Até esqueci desse trouxa, velho. Cadê tu, palhaço? Eu tô aqui, teve uns caras que estavam me vendo aqui. Aonde? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não esqueceu. Não, não. Não, não. Vai lá embaixo, né? Não se complica, hein. Caralho, tu é uma mula, velho. Tem condição desse cara não. Caralho, velho. Como que eu vou fazer pra tirar ele? Fica esperto, mano. Fica esperto. Vou jogar a corda aí que eu peço. Aqui, tem uma escada aqui. Anda um pouquinho pra trás aí. Essa escada não presta. Presta, dá teu pulo, dá pulo, pula, pula lá, vai. Tenta, eu tô te vendo, vai, tenta, tô te vendo. Vai, tenta, sobe a escada. Tá, eu vou tentar chegar nessa escada aí, fica aí. Fala, bicho burro. E aí, bicho burro. Calma aí, ó. Tenta vir, tenta vir, tenta vir aqui. Sai daí, de baixo. Me segura, senão... Sai de baixo, mula. Me puxa pelo braço, senão você não vai conseguir sair. Sai de baixo. Vem, trouxa, vem. Calma, calma, calma. Ô, caralho, aí você foi burro, hein, mano. Porra, velho. Ô, que moleque trouxa, velho. Pra ele ficar embaixo certinho. Parabéns, parabéns. Porra, não, mano. Aí, velho. Você é burro, hein, mano. Faz o seguinte, ô... Minha cueca. Pega a roupa e amarra e joga aqui embaixo. Tô, tô aqui. Quer que pegue aqui? Cadê tu? Bota a cara aí e joga aí. É uma trouxinha de roupa puxar nós aí. Essa escada tá cheia de óleo, essa desgrama. Não, sai, burro. Sobe, burro. Caramba, velho. Você tá no look, hein. É, velho. No look, né? No look. No look. Você é trouxa, porra. Você é aquele no topo de escada. Ah, tá me chamando de trouxa, né? Não. Pode crer, pode crer. Aí, sabe. Jogou? Jogou a corda? Vou pegar aqui, hein. Vou botar a mão pra cima e você me puxa aí, hein. É pra você puxar ele, porra. Puxa, mula. Puxei, puxei. Puxou o quê? Só tô aqui ainda. Puxa a maior força. Tô puxando, tô puxando. Eu acho que esse é o peso também excedido aí, viu? Não sei se a corda vai aguentar, não. Caralho, que é isso? Tá difícil, é? Tá difícil puxar aí, irmão. Tá difícil. Aí, porra. Caralho, quem me chamou de trouxa, amigo? Vai ficar lá embaixo? Joga a corda pra ele, não. Deixa ele agora falar aí embaixo, esse trouxa. Caralho. Cai de novo lá embaixo agora, seu bicho trouxa. Eu caí dali, ó. Da onde? Dali, ó. Caralho, só fica caindo, velho. Tem água aí pra mim, velho? Que isso, cara? Tem água? Tu quer, velho? Uai. Eu preso... Oh, muito obrigado, viu, cara. Você é o cara do momento. Moleque trouxa da porra. Manobra aqui. Eita, ó. Caiu duro no chão. Tá crescido, sério? Não, não. É, como é que a gente tá agora? Quase tô caí, quase tô caí. Bateu as caras no chão. Você bateu de cara no chão, o cara falou. Bati nada, bati nada. Cai foi com a bunda no chão. Coitado, irmão. Olha essa posição aí, 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 ó. Aí, 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 aí. Tá nessa, cara. Ah, mamou com filtro ainda. Oi, irmão. Hum. Bagulho da casa aí tem como tá, velho? Daqui a pouco. Cabe ele. Tem dois minutos aí. Porra aí, irmão. Chega aí. Tô vendo lá. É bom pra caralho ele, né? Olha lá, olha lá. Olha lá. Aquilo lá que é maneiro? Uau. Olha lá ele dançando lá em cima, lá. Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. É aquilo lá que você queria, pois, ó, velho. O cara tá falando de você aqui agora, menor, pra subir você, se tá rebolando aí, cima, caralho. Porra. Não, não. Não tem condição, não. O cara tá falando de você aqui agora e tu tá rebolando aí, porra. Da onde vem isso aqui, velho? Fala pros velhos aí quanto cê recebeu na conta aí. Caralho. Um milhão e duzentos? Tá, tá. Seguinte. Eu administrei o dinheiro sujo do baú, mais o que eu vendi, tá ligado? Dois oitão. As drogas. É doido. Mano, a gente já pode comprar aí. É. Assim cacá de boa, se quiser. Tá, os dois menor. Tá ligado? Quer subir, né? Quer ou não quer? Sim. Sim. Quer parar de cair da laje, né? Tá bom. Teste final de vocês dois aí, tá ligado? Eu vou jogar vocês na rua pra comprar uns produtos químicos aí, certo? Pra produção da gente. Eu vou botar dez mil sujos. Não, dez não, cinco, porque eles não vão ter espaço. Não, cinco, cinco, isso. Não vão ter mochila. Cinco, vai dar três, vai dar dez, vai dar dez entregas. Dez compra, quer dizer, entrega não é compra. Conseguiu entender a missão? Não, com certeza, com certeza. Então tá bom, missão dois, tirar todo mundo da porra da favela ali, ó. Aqueles caras parados ali, já tá me agoniando já. E tem um ali que eu tenho certeza que é policial, aquela porra ali. E eu sei que tem polícia aqui, a conversa de nós dois daqui a pouquinho já. Vai, os dois, véi. Vai, vai, os dois, véi. E, véi, você tem algum carro que... Tá, mas tem que dar a moto pra esse idiota. Tem que dar, tem que dar, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Volta, moleque, mula. Por que aquele bicho tá daquele jeito, mano? Meu Deus do céu, véi. Que isso, cara? 3, 2, 1... Ai! Eu acho que eu ia tirar, não, velho. Que Alex, moleque? Que colô tão culturante. Aí, ó, sabia, sabia. Nossa, eu vou te dar uma porra retada, desgraçada. Porra de Alex, moleque lixo, véi. Ai, trouxa. Sei lá, o Alex, a gente procurar, eu sabia lá que ele ia falar isso. Você já pediu o bagulho? Meu Deus, tô falando que... Ô, Dabuel, não se mete não, tá? Vai lá pro fundo, roivinha. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, pra esquerda, esquerda. Vai pro B, vai, vai, vai. Não, não sei saber nada, não. Que não segue não é, não. Que não segue não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tá aí, vai. Oi. Oi, vem, é o seguinte. Tá, a gente tá cansado, a gente recebeu uma mensagem. Fala a boca no rádio aí, porra. Estão falando que você não... Não para de passar informação pra polícia. Esse bagulho do golpe foi a gota d'água. Tá foda, hein. Tá foda, hein. Tá informando da parada pra polícia aí, porra. Não, você que tá metendo louco. Pera aí. Polícia. E aí, como é que vai ficar essa parada? Eu mesmo fazer, meu irmão. Tu quer informar a ti mesmo, da polícia? Mas tão louco. E aí? Eu sou totalmente de favela, eu tô aqui o dia todo trabalhando pra vocês, por bem dessa quebrada, vocês vêm meter o louco falando que eu tô apoiando a polícia. Dá uma informação pra ela. A gente tá sabendo aí que você tá passando aí por trás aí pros caras aí. Ah, me dá provas, cadê isso? Tá apoiando, tá apoiando, tá apoiando, tá apoiando. Que provas é isso? Eu não fiz nada. Eu nunca falei com um policial, praticamente. Seguinte, vem pra cá, vamos adando. Vamos indo, vamos indo. Tá, osso. Vai levar pra aí? Eu não tô acreditando que foi ela, não. Eu também não tô acreditando, não. Não tô querendo acreditar, não. Tô ouvindo o negócio de falar de ruiva, bop, ruiva, bop. E, pelo amor de Deus, é a terceira vez que nós escutamos a polícia na quebrada, pós caindo. Ah, porra. Não, não, não. Nenhuma deu nenhum problema, porque eu não faço violação nenhuma. Ah, eu só não quero que você olhe pra mim, entendeu? Porque vai doer em mim também no babuio. Vai, vai doer em mim também. Tira esse negócio aqui de mim. Pode fazer logo? Tem que fazer logo. Tá. Como assim, gente? Acabar logo. Então, a parada é o seguinte. A partir de hoje você é a gerente da parada, entendeu? Caralho. Ai, gente. Pera aí. Pronto, 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 pronto. Você tá gelando aí, véi. Pronto, 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 pronto. Calma aí. Calma, 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 calma. Calma, calma que bagulha doida. Calma, tem que gelar, mano. Tem que, ó, você acha que é fácil assim? Tem que fazer gelar um pouquinho, coração. Eu não fiz de que nós matou ela pra ver a reação do mano, hein? Fica aí, fica aí, fica aí. Tem gente morta aí, tem gente morta aí. Caralho, tá difícil de jogar no mar, véi. Calma aí. Não, não tem jeito. Esse jeito aí não vai dar, não. Foi, foi. Que isso aí. Ninguém vai entrar nesse beca aqui não, hein? Segura aí. É, rapaziada. Mais amor no coração, aí. Segura, segura. Nossa, não fica metendo o louco. O que você tá fazendo aqui? Tá fazendo aí? Não tô fazendo. Segura aí, segura aí. Se descer, toma. Você não. Ele tá achando que a namorada dele morreu. Deixa ele ver não. Deixa ele ver não. Menorzinho lá na favela aí. Tá metendo o louco no rádio. Vai ver não, vai ver não. Tendo louco no rádio. O cara mete o louco da pele, acredito. Se puxar, toma. Se puxar, toma. Cuidado. Cuidado. Ele puxou a arma, ele puxou a arma. Vai ser pior procédio. Você que sabe. Tira nele, não. Ele puxou o 38, cara. Pode levantar, pode levantar. Vai lá não, vai ficar pegado. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Fala a notícia pra ele. Ele puxou o 38, mano. Que idiota, mano. Nossa senhora. Que idiota, mano. Você vai tomar um tiro, Jopo. Vixe idiota, mano. Eu tinha tomado um ator ali já. Você não acha que eu ia ser idiota de atirar, pô? Ah, não sei, irmão. A gente conhece de quanto tempo. Caramba, na cara dele, quase já tava puxando. Mas pode você atirar esse próprio aí, irmão. De ter visto ela no chão, é isso. Caramba, velho. Esse carro aí é seu, John? Tá batendo bem o coração aí? Tô precisando, tá pra trás. Tô precisando aqui, pera aí. Leva mal não, o coração tá batendo. Você fala negativo, John. Você fala negativo, você fala negativo? Você falou negativo? Vai pra parede. Vai, 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 vai. Vai, mano. Vai, vai parede, porra, hein? Vai, caralho. Você só caiu, né? Por que é? Ninguém te socou, ninguém. Ninguém te socou, ninguém. Você não bateu em ninguém, irmão. Você tá falando. Pelo amor de Deus. Esse carro aqui é teu? Não, não é, não. Você tá a pé aqui, irmão? Minha moto, titãzinha vermelha ali embaixo. Sou morador ali. Titãzinha vermelha. Alguma coisa? Nunca foi. Sim, fica a favela. Mas a gente entende, né? A gente aprende na escola, sim, não. Isso, isso mesmo. Negativo e positivo é linguagem militar, viu, Gil? Mas não sou, não. Pra terceira, você seja uma tomada também, né? Não, beleza. Eu só venho aqui pra fazer a comida e desço lá pra minha residência. Isso aí é coisa de informante, porra. Isso aí é coisa de informante, porra. Você só tá piorando teu lado só, caralho. Meu Deus. E vem pra cá perguntar ainda. Você tá querendo comprar? Você tá querendo morrer logo, porra? Eu tô querendo comprar lá, eu tô querendo saber o preço. Tá que pariu. Você vai cair embaixo, que ele é idiota. Botou um capuz lá, cabelo da Viola, ele parou lá. Sabe nem o que tá acontecendo. Tem que algemar, algema, 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 algema. Tem um monte de madeira? Aham. Aquele dinheiro atrás de mim deu ruim demais. Mas isso é do bom, hein, velho. Caralho. Já? Caralho, no. Já tem mais dinheiro aí, já? Dinheiro? Tem mais aí, já? Sujo? Acabou? Você já fez as 10? Não, acabou, acabou. Já fiz tudo. Caralho, velho. Tô acreditando. Já fez, já fez. Tá tudo aqui. Vai pegar mais pra tu, filho. Tem que ir e voltou, velho. Então calma aí, então. Você tá querendo competição de grau valendo 50 mil. Exatamente. Botou duas rodas no chão ou perdeu? É, não vale bicuda. Não vale bicuda. Tem que jogar pra cima. A regra principal, qual que é? Não vale encostar a roda no chão, as duas rodas no chão. Exatamente, caralho. E a segunda regra não vale bicuda. Exatamente, exatamente. Então vai, hein. Três. Valeu 50 mil, hein. Você vai ter que pagar, caralho. 50 mil. Pode cair. Não vai. Três. Não, mas calma aí. Você tá me enrolando. Eu te enrolando o quê, caralho? Até onde? Até onde? Ué, até cair, irmão. Vambora. Não, demorou ainda. Três, dois, um. Vai. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí, pô. Calma aí, volta aqui. Volta aqui, caralho. Você falou, vai, me empurrou, caralho. Não, mentira, né? Calma, calma. Porra, você tá meio coisa que tá arrumando a rua toda, porra. Vai. Três, dois, um. Valendo. Vai. Ué, ué, o que que deu aqui, mano? A moto, a moto tá pesada. Calma aí, volta aí. Nem valeu, nem saí do lugar, caralho. Calma aí, ó. Eu já ganhei duas, diabos. Não, eu ganhei o caralho. Eu nem saí do lugar, vem, não. Eu já ganhei duas, diabos. Não, vem cá, caralho. Três, vai, vai. Três, dois, um, vai. Ué, não, não. Calma aí, calma, calma, calma. Não tá valendo, porra. Eu não tô saindo do lugar, velho. Calma, calma. Que que é isso, velho? Não, não, você tá abraçando, velho. Não, calma aí, pô. Só vale quando sai do lugar. Você tá tentando parar a roda no carro pra você não encostar as duas rodas de solto? É, irmão. É. Ué, tô tentando jogar como tá a regra, porra. É, irmão. Caralho, então eu vou reto, então. Vai, sem coisar. Então eu vou reto, já. Vai, três, dois, um, vai. Vai. Se ele cair, avisa. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Eu vou cair. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Não mete o louco, não. Agora foi honesto, foi honesto, foi honesto. Não mete o louco, não. Eu ganhei três, velho. Você ganhou o que, Fini, saiu do lugar? Não mete o louco. Você perdeu. Não, 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 não. Aquilo lá não vale, nem tinha saído do lugar, porra. Mete o louco. Não, tu perdeu, ó. Aí tá, tá metendo louco. Perdeu, perdeu. Cinquentão, mano. Tá devendo cinquenta mil, xiu. Ah, cinquentão. Cinquentão. Já vai ficar sem salário, tá sempre. Sem salário, caralho. O que que é, civil? É, eu falei com um cara mais cedo aqui. Quem, o seu delegado? Não. Ah. Tinha um cara que tava aqui, ó. Eu perguntei pra ele da droga e ele falou que não tinha. Eu perguntei pra ele como é que fazia pra virar olheiro. Ele falou que ia com cara de rosa. Eu queria saber se o cara tá... Deixa eu até virar olheiro. É, da favela. Tá, ele falou pra falar com um maluco de rosa, mas... Tranquilo, sobe na moto aí que eu vou te ensinar a virar olheiro. Sobe aqui, vem aqui. Não, na minha, na minha. Vamos lá, vamos lá. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos ensinar ele virar olheiro aí, chega aí. Vai cair aí não, pô. Tá caindo aí sem moto, pô. Ela tá caindo, tropezou. Ela me trocou isso aqui, cara. Tropezou aqui, ó. Tropezei o caramba. Vamos lá, irmão. Chega aí, chega aí. Você quer virar olheiro, então? Então demorou, então, irmão. Vem cá, vem cá. Vamos botar esse cara de olheiro aqui na favela, guys. Cá, a gente vai sair na rua, mano. Calma, tá foda esse vídeo de hoje, mano. Meu Deus, tá ouço, mano. A gente não sai dessa favela, velho. Sempre tem alguma merda, irmão. Irmão, encosta aqui. Puxa o binóculo aí. Pronto. Tá conseguindo ver bastante aí agora, não tá? Tô. Então, agora sua missão é ficar aí olhando, tá ligado? Assim que você ver um navio, tu vai me dar o papo. Pode crer. Não pode tirar o olho daí, não. Você não quer ser olheiro, tio? Pode crer. Fico olhando aí. Quando tiver um navio, tu me fala, hein? Tá bom. Demorou. Afagado do caralho, porra. Tô dando a missão pro cara, ele que é o olheiro, caralho. Exatamente. Dali ele vai olhar bem, irmão. Não tem outro que vai olhar melhor do que ele, velho. Ah, é bom também, pô. Vai que vem alguém pelo mar, ninguém tá vendo, tá ligado? Exatamente. Não tem outro que vai parar de olhar. O que é que eu quero comprar uma droga, mano? Fica comprar droga pra vender. Fica vendo, fica vendo. Ah, isso é atleta, você não acha? Tem droga pra vender aí, pô? Essa moça aqui sabe te responder melhor. Continua, caralho. Continua, tu. Continua, tu. Continua, tu. Tô querendo pegar sem droga aí. Pegou aí dentro? Afinal, a gente... Ah, o que, porra? Continua, fala com o cara. Pera, perguntei pra ele, limpo ou não sujo? Limpo. Limpo, você tá me encarando assim? Ué, tu tá no meu frente, tu quer que olha pra quê? Pra cima? Fazer a conta aqui. Um minuto. Eu vou deixar você fazer as contas dessa vez, vamos ver. Eu não sei fazer conta não, moça. Se vira mesmo. Chega aí, ô federal. Quer ficar ouvindo mais não aqui? Chega mais perto aí. Porra, é limpo ou sujo isso aí. Tá, me dá o valor aí. Quantas drogas dá o... Peraí de fazer, eu consegui. Não sei, não é puxa. Ué, tu tá tirando uma hora de mim? Mas eu não sei. Já volto aí, tá bom. Não dá pra dormir lá. O homem vai ser ver aqui agora e vai dormir já, caralho? É, lógico. Puta que pariu, na hora do seu salário, você vai ver. Geralmente, eu preciso saber da tabela aí, né? Corre, vai ter computador de usar pra mim não um pouco. Esse menor aí também, não fica aqui, viu? Ele vai ter que se virar, tio. Vai, caralho. Tá falando da minha pessoa? Ô, rapaz, tem mais o que fazer. Ah, 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 ah. Mas, tu... Mas... Como é que tá tomando a pressão dos caras que querem comprar? Olha isso. Tô mesmo? Tá enchendo, hein? Ô, patrão do robozão. É aí, rapaziada. Não sei de nada não. Quem tá atendendo é o cara ali de cabelo espetado ali. Patrão do robozão. Eu acho que eu vou sair com ele. Não dá não, não dá não. É o cara do cabelo espetado ali, ó. Ué, tocarra desistindo de comprar, po. É o cara do cabelo espetado ali, mano. Ué, janeiro, tô carra desistindo de comprar já. Quero, po. O cara aí é bom. O cara é bom. Só dá um tempo aí que o cara é bom, po. Tu que vai dar o jeito, é tudo, não ajuda não, não ajuda não, não ajuda não, deixa ele fazer a parada. 186. Sabe fazer conta, meu? Ué, que que é isso? Puta que pariu, você queria quanto em droga, irmão? Só 100, só. Você queria 100 droga? Ele falou 186, mano, pro cara, puta que pariu, chegou, chegou, mano, calma que o cara tomou tanto choque aqui que sumiu, ah, falei que ele não ia conseguir ficar de olheira, agora ele puxou, né, agora ele puxou, pô, o cara tá aí já tem quase uma hora, mano, ele olhando por mar, velho, ele veio aí querendo ser olheiro, mano, então bota esse binóculo aí, quando você ver um navio, você me fala, aqui nem passa navio, porra, é raso, nessa região, velho, que bicho burro, vai ficar aí até amanhã, velho, que que é? Tu vai fazer os testes com ele? Porra, ele vai ficar aí, ele quer ser olheiro, vai ficar olhando, porra, né, a função do de olheiro não é olhar, carai? Aham. Eu quero saber se vem alguém do mar, irmão, se vem alguém do mar, como é que a gente vai saber? Tá ligado? Tá certo, né, mano? É isso aí, o treinamento tem que ser correto, não é não? Não é não? Ah, porra, eu já tava esquecendo, carai? Porra, olha isso, calma aí, calma aí, é mesmo? Cadê você, o cabelo de pico? Está aqui. Vem aqui na fogueira, aqui pela loja de roupa, volta aqui também, tu, filho. Não vai embora não, volta. Ô estudante de universidade. Volta, carai. Ah, carai, entrou e acho que ainda tem batizado, não. Uhul. Vem, seu trouxa, vem. Alguém vai ter que cair lá embaixo, velho. Espera na loja de roupa, Atman. É, vem, sobe aqui, sobe aqui, tio. A parada é o seguinte, vocês dois aí, irmão, vocês vão ter que fazer o que eu faço, tá ligado? Mas não repete o que eu faço, ó. Fica vendo, ó, ó. Viu? Você viu? Agora vai, tio. Vai, os dois juntos, os dois juntos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus, velho. Ué, continuou? Meu Deus, mano. É muito lixo. Agora você vem aqui, ó. Equilibrismo, equilibrismo, equilibrismo. Ó, ó, ó. Viu? Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Boa, boa. Cadê aqui? Aê, caralho. Aí sim, hein. Tá, porra. Caralho, outro. Vai, sai daí, lixo. Eu tô tentando. Ai. Ah, que burro da porra, mano. Cadê o outro, velho? O outro ainda nada. Aê, garoto. Vem, vem. Eles ainda não estão dentro da parada não, né? Que se cair aqui não volta, cê sabe, né? Espetagem aí. Espetagem aí. Ó, cuidado. Cai lá embaixo. Cuidado. Ó, a parada. Ó, olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Que se mãe tá andando? Olha isso. Que isso, velho? A parada é o seguinte. Todo mundo que entrou aqui pulou daí lá do outro lado. Vai ter que fazer o mesmo, tá ligado? Agora é o seguinte. Se cair lá embaixo, já era, tá ligado? Não tem volta. Então pega a distância, tá ligado? Pra pular. As damas na frente, as damas na frente. Uai, eu nunca sou maluco. Calma, vai. Lembra? Se correr muito, vai ficar cansado, né? Vai, garoto. É mesmo, né? É. Bora, rapaz. Calma, calma. Vai, garoto. Vai, garoto. Meu Deus, quase, velho. Meu Deus, velho. Quase que me fui, mano. Puta que pariu, velho. Ele ficou de pendurado na barra ali. Ele ficou, velho, pendurado. Ele ficou de pendurado na barra ali. Vai, vai. Deu certo, deu certo. Vai, vai, garoto. Vai, garoto. Nossa Senhora. Também, ó. Também, ó. Boa, boa, boa. Puta merda. Todo mundo tem um curativo na cabeça quando entra aqui, mano. Tem que ter, velho. Aí. Menos nós, né? Tá ligado? Não, pior que eu pulei pra testar, velho. Você pulou, irmão? Deu uma testada ali. Foi maneiro. Então é isso aí, guys. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like, compartilha. Amanhã a gente sai dessa favela, mano. Hoje foi osso, velho. Foi osso. Vambora, bando de trouxa do cara. É nóis. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho